Começou hoje a pesquisa para o Censo 2020. Quantas pessoas moram no meu bairro? Há quantos idosos? E crianças? Aposto que você já teve essa curiosidade. E para fugir dos achismos, o Censo do IBGE é realizado a cada 10 anos, com dados precisos sobre a população brasileira. O questionário tem até 77 perguntas. Os pesquisadores, ou recenseadores, como são chamados, começaram a ir às ruas nesta segunda-feira em todo o país. O Agnaldo vai aplicar o questionário pela segunda vez na Ilha do Frade, em Vitória. Na época eram 138 domicílios, agora provavelmente aumentou. E eu trabalhei em vários setores que agora eu pretendo revisitar para atualizar meu próprio trabalho. Ao todo, são 3.600 recenseadores que irão percorrer 78 municípios para fazer um raio-x do Espírito Santo. Um trabalho que deve durar três meses. Os primeiros resultados serão divulgados em dezembro. O Censo 2020 será realizado com dois anos de atraso. Não aconteceu no ano previsto por causa da pandemia. E em 2021, foi adiado por falta de dinheiro. O ponto positivo de estar sendo realizado esse ano é que nós poderemos realmente conhecer quais foram os impactos da pandemia, que apesar de ainda não ter terminado, teve grande repercussão nos anos de 2020 e 2021 na população brasileira. E em 12 anos, muita coisa mudou. A dona Maria, por exemplo, não morava nesta casa, em que está com a família há quatro anos. A minha casa tem seis cômodos com banheiro. Nós moramos em sete pessoas. São duas crianças, o resto são adultos. Quanto maior a defasagem do último censo, mais difícil é para o poder público definir políticas de combate à pobreza, por exemplo. São dados essenciais para a gente pensar o desenvolvimento e o progresso do nosso país. Além disso, os dados do IBGE são utilizados para fazer os repasses de fundos, como o Fundo de Participação Estadual e o Fundo de Participação Municipal, o FPE e o FPM. Então, são dados valorosos para o desenvolvimento do nosso país. Em todo o país, 89 milhões de endereços serão visitados pelo IBGE. E se algum agente bater a sua porta, pode receber com todo carinho. Todos estão uniformizados e identificados. O boné, também o colete, ele também pode identificar o crachá, o número do IBGE e também a bolsa que nós levamos. Além do aparelho que a gente vai fazer as entrevistas. Nesse colete tem o telefone 0800 721 8181 e tem um QR Code também no crachá do recenseador. E através disso vai aparecer a foto do recenseador confirmando se ele é ou não do recenseador do IBGE. Obrigado. Obrigado.